Beleza Albrecht? Daqui a pouco eu cheguei pra gente trocar uma ideia Ok, Malagor morto Proclamação da quinta dinastia Os grandes altares erguem-se no deserto Altos imponentes prontos para resistirem aos ventos do tempo A usurpadores dos reinos incipientes Custo de construção menos 10% para construção de renda, crescimento e ordem pública Nível dos recrutos mais 1, renda gerada por construções de renda mais 5% Tá É... eu peguei o cara da quinta, não, porque não tinha vaso Tranquilo, vamos pesquisar então aqui agora, já que foi tudo Hum... o falso daquele esqueleto Eu já alcançarei aqui, só que eu acho que tem... Futile Hum... a doida forbe de forma A gente destruiu você né Kabal? Tem... É um sacrifício necessário Tem 14 na guarnição ali Calma aí que eu já volto aqui A situação do Katep é a mais delicada Aparece-me como seu rei. Na terra da terra. Para a guerra! Para o Nevecara! Minha vontade será feita. Para o rei. Para o rei das grandes coisas. Para o rei do Nevecara. Para o rei do Nevecara. Só que eu acho que eu já acompanhar. O Pináculo tem Muralha. O que não tem é o Pináculo. O que não tem é o Pináculo. Quer dizer, o que não tem é o Pináculo. O que não tem é o Pináculo. Só o Pináculo não. Aqui também. Essas negras vão ver que eu não tenho Muralha. Mas está indo já. Só esperar que chega. Vamos liberando mais Cavalinho aí. Ok. Ok. Havanca. Sãoatos. O que você quer? Eu vou levar para o seu rei. Eu vou levar para o seu rei. Eu vou levar para o seu rei. Eu não vou descer minha alma. Eu vou levar para o seu rei. Eu vou levar para o seu rei. Me ataca como rei. Você não está vivendo. O Nehekara será meu. Encontre sua existência! Submite! Estudie, Central! Muito bem! Quem falta? Acho que para não mexer ninguém, né? Oito exércitos ainda tem uma expressão que eu não tenho nenhum, praticamente. Tanta coisa acontecendo. Vai estar aqui no pilar negro. E é isso aí, só com a Tep agora que falta, né? Bom, vamos destruir o... o amiguinho ali já, velho. Não estou vendo ninguém perto, já que o Malas está vindo por cima mesmo. Tem esse cara aqui só. Eu vou tentar perder o mínimo possível, eu vou... Mas se eu lutar isso aqui, não é garantir que vai perder pouca gente, não. Mas, como não tem um monte escolhido, eu acho que vai ser fazer a gente entrecaria de copilar todo mundo. Vamos lá, rapidinho. Passei na prova do Senai, boa. Arrasou. Agora vai para ele fazer galinhas mecatrônicas. E me manda uma. Para eu botar na rinha. Hmm... Sem árvores no lugar inteiro. Sem árvores. Tá, mas a gente pode ficar por aqui mesmo. Não tem problema, agora a gente tem mais uma artilharia para ajudar aqui Eu falaria de espadas grandes aí da tumba, talante, chantaria e perfurante, muito boa Comparado com os cavalos de Nereikara que eu estava usando, mil vezes melhor Ah, segunda-feira eu já estou sugado, sabe como é que é né Não tem como não Ok, vamos explodir essa torre aqui O torre deve estar fraco porque a gente pegou a cidade principal deles né Vamos dar ali Ui, se machuca Ai 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 Isso, desce todo mundo, desce todo mundo Mas não esiste todo mundo Ele está desceto Preciso demais de uma mistura ali Boa 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 Para o Solheim Adentro, adentro Mite Lecran. Obrigado pelo follow. Tô meio riscado de passar com a cavalaria ali ainda. Se bem que você é antifantaria, só vai. Tô meio que você. Só vai, só vai, só vai... Cheguei para você dar uma cura para mim Cheguei para você, já vai brigar bastante Já imaginou se esses Anubis fossem iguais ali Já o Vitólogo ia pular escuros, pô Aquele dano seria muito massa Pelo menos um pulo eu achei que dá Já saiu da lista de Cuphead? Não, só joguei aquele dia Aquele dia que não faz nem 3 dias atrás Que foi? Ah, meu irmão O que foi? Quem foi? Calma lá, calma lá, calma lá Eu não tentei Okuazô Faco O que é que está aqui? Objeto... O que é que está aqui? Objeto... Aí é um herói, eu nem comprei jogar em chame... Morra! Os arqueiros chatos, chatos, chatos... Eu odeio muito vocês, velho... Pior adição dessa facção, velho... Meu Deus do céu, velho... Eu vou jogar com vocês e vou fazer um exército com 19 dessa merda... Vamos pegar aquele bagaço ali, preparar de sair tiro da torre... Pega gato! 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 Posca gato... Puescukan... Pega gato... Este é nesse básicamente certo acabado... Porém é isso, pessoal? Marcos 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 Esse cara é mago? Não Temos que é mago, mas só tem... Ah não, ele tem no metal Pega, 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 pega A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba. Tchau, tchau. 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 O vento está chegando! É muito difícil usar esse reserva de gatinha, viu? Achei que deveria fazer reserva só com ele, mas ainda não. Tô fazendo o mesmo mixado, viu? Eles apanham muito, viu? O que você sabe? Viva e meia BGN... Minha guarda da Atum... BGN... Viva vocês... Um rasoom Forbiz, Dirata Lusa Ah, Manhar Desliga a luz aí, Maga Eles estão em marcha, mas só para garantir Os quatro, três para a luz Um impacting Um Um É, mas tem outro ainda. Tudo bem que eu tenho ajuda pra matar outro exército, mas ainda tem outro. É que eu não queria pegar os dois juntos pra ficar menos bagunçado. Então ia ser 40 unidades de cada lado. Tá, pode pegar a reposição. A gente não alcança o barco do consagrado aqui. Mas eu não acho que ele vem pra cima não. Pode botar golpe do mular e... Velocidade. Espada de Kain continua firme e forte comigo. Aqui agora você pode usar o acampar. Tão chegando no front. Relaxa a desaboração já. Tem uns dois no chabit desse. E que mais? Os dois guardar a tomba dessa. E se eu vou ficar três turnos esperando o dragão aqui? Quatro, na verdade? O que eu poderia pegar? Escorpião é uma boa. Atenção, seu reino! Esclavos Esclavos Nehekhara se levanta das erros Regiões, mova! Nehekhara se levanta das erros Sirs, atende! Não vive! Marte! Sim! Sim! A corte dele tinha até vergonha de se mostrar trabalhando com ferramentas de bronze Eles estavam praticamente ao lado do rei ao lado dos jantares ignorados por suas filhas elegíveis nobres ao invés de terem chamado mestre das carruagens sobre as aplicações de lâminas nas rodas versus as carruagens que não usavam lâminas em combate Nunca antes Cetra tinha uma cabeça de carruagem sentada no trono Armadura mais 25 Defesa corpo a corpo mais 15 ataque corpo a corpo mais 15 quando eles tiverem montado numa carruagem Então, pode mudar essa daqui liberar mais elefantes Elefantes é sempre bom, né? Poderia fazer essa daqui Poderia fazer essa daqui Mas eu já tenho essas unidades Então, não sei se eu tenho interesse fazer isso agora Deixa eu liberar uma Esfinge Guerra Kembriana Quem falta? Quem falta? A pessoa que estava no outro exército se machucou, né? Então, vamos voltar para cá Que você vai voltar para o exército do Alcázar A Incaptação não está pronta Se fechar, a gente perde nosso nosso atalho aqui Nós esperamos por agora Ok King of Tunes 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 Onde que eu posso gastar esses 25 mil? Grand Level 4 Que pode ser, vai liberar 2 slots Aqui Caso dos anões de ataque É bom a gente ter Guarnição Muralha no máximo Preciso pesquisar essa Armandade Negra para liberar o Necrolite Colossus Eu acho que nem me dá tempo de construir essa bagaça aqui, então faz só essa daqui mesmo. E eu ia ter que lutar essa daqui, né, porque o jogo quer matar muito os Educatecs. Vamos lá, rapidinho. Começou, começou. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Obrigado pelos beats, Master, vale pelo apoio. Cadê? Dá a cara uma unidade de vocês aí. Foi neste momento que a Senidade sabia que havia cometido um erro. Devolva-o. Agamemnon, devolva-o. Aí, curou o top 1. Muito obrigado pelos beats aí, Master. Para garantir o top 1 tem que botar pelo menos um milhão na frente. Senão ele vai passar de novo. Felizmente, meus arquivos são cegos. Mas sem parar ficar nos 5k. E um número bonito. É tão bonito que até mudou a cor do top ele. Agora você é azulzinho, velho. Brabo. Forbeez, Dilata. Nem sabia que mudava a cor ali em cima. Muito obrigado pelo apoio. Mudo, para garantir as uma mudanças. Agora você vai fazer uma mudança. Para garantir o ataque e atribuir o ataque. É devela os dois. Isso é devela os dois. É devela o meu. É da vela o seu. Eu podia fazer uma mudança. É devela os dois. Vagatitos, vagatitos. 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 O inimigo está exposto! O inimigo está exposto! Vagatitos. 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 Os inimigos estão revelados. Vagatitos. Eles estavam escondendo! Os colegas atacaram de fora! A hora de ir! Deixe os outros morrer! E vocês também! Para o Nalcara! O problema é que eu roubei o recrutamento global inteiro aqui, né? Dá licencinha... Os colegas atacaram! Os colegas atacaram! Escolhido por Hecate! Se ela conseguisse... Nossa, está vindo mais dois full stack daqui! Meu Deus, mano! Não tem livro de Nagashi lá no... Praga Escape, não! Você conseguiu? Sim! Flotilla, você tem uma guerra com o Tyrion! Não tem necessidade de prestar! Sim! Defender de Ulfwan As irmãs da Twilight! Uma das irmãs pode estar subindo... Agora que eu rompi o tratado com a Laftilius... Talvez eu consiga evitar que elas me atacarem... Vamos ver... É... Espero que sim! Já precisei tudo das dinastias... Agora é só precisar dos nichos de cada tecnologia aí... E aí ele vai liberar um monte de tropa ainda! Que eu não liberei! A construção eu já coloquei todas! Tá, o Alastar não quis atacar a gente... É bom! Eu acho que ia dar ruim mesmo! É... Tudo do Catepe, né? Pra pegar as outras... Talvez só por aliança com o Cetra e a Kalida... Através de entreposto que eu conseguiria recrutar! Certo... Certo... Pelo menos... 0,5 horas! Certo... Vácula! Vácula! Certo... É... Tá, tá, tá? O quê? Certo! Ou o quê? Ou o quê? É... É... O quê? Aceleração Esse encantamento ancestral de Nerekara Reanima cadáveres totalmente equipados E prontos para destruir o inimigo Bônus de vestido mais 10 Para os seus queridos cavaleiros Munição mais 15% Tempo de recarga mais 10% Para os arqueiros cavaleiros Os arqueiros de Nerekara Da tumba E arqueiros reais E agora vamos de Esse daqui que vai dar um buff Para os meus sacerdotes Vem sinceramente pegar você E ir para o Vorge Todos os full stack deles estão aqui Acho que seria uma Vigarice muito boa Vamos continuar dando um rolê no Malos Vamos pegar a montanha de centro de volta Ah, mas eu tenho bastante dos recursos já disponíveis Ah, eu tinha pedido um cavalo também Pega mais uma dessa guarda-tomba aqui Ah, mas eu tenho bastante Ah, mas eu tenho um cavalo também Agora vai começar a azedar para o nosso amiguinho Submite para o seu reino Futile Aí o cara mandou a play né, porque eu não vou alcançar o jeito nenhum Eu tenho alcançado Submite para o seu reino Submite para o seu reino Eu acho que não vai dar para recrutar mais ela, então eu deixo Preciso para liberar outra dinastia Mas nossa, é muito caro para liberar agora Outro exército 1.300 vasos Vai demorar uma vida para eu fazer isso Ah, eu vou pegar esse regimento anumado aqui da cavadora da necrópole Eu vou pegar o seu reino Leões da areia Uschabit Ferenesia, vestida de ogro Vou pegar também Nossa, aqui com um vaso O seu reino Você já está com os dois Uschabit Nehekara se levanta da terra Vou pegar para você O reino de Nehekara Vamos ao Leão das Areias Você é o Kibofu Uschabit né Exatamente Liberar mais Scorpion E aí E aí E aí E aí É o que eu costumo fazer, depois que eu pego essas coisinhas essenciais, eu coloco esse bagulho dos 3 vasos aí para todo o mundo. Não tem como ficar sem isso não. Ele está faltando em você, o Akaf. Todos vão morrer! A Ikara será minha! Você não vai ter um momento de paz! Encontre meu Haren. Eu não acho que isso. O que você precisa? Um... Ok! O que você precisa? Um... Ok! Acorda seu rei, escravos! Normalmente eles ficam aqui, né? Porque 16 cidades eu não estou vendo nada, é meio estranho. Eu acho que eu vou fazer eles de vassalo, velho. Estou precisando de uma ajuda aqui embaixo, velho. A confederação não me interessa porque eu não vou conseguir ter tanto exército. Eu preciso ficar na minha boa graça. Então, de Anxia de Hakaaf, pode ser que eu perca aí... As cidades mais duas que eu preciso estar com o Cetri, então... Vamos dar ali. Aí ele vai começar a jogar um monte de exército em cima do... Do Tyrion pra mim. Cadê seus exércitos? É a primeira pergunta que eu faço. Ah, tá. Achei algumas aqui. Elastar... Cara, eu não vou tentar ultar esse aqui não, velho. É muita perda de tempo, velho. Não adianta, o Maton tem cinco exércitos atrás, velho. 3.000 por pass. Vou aceitar por hora, viu, Marlos? Porque eu não quero ir pra cima de você, não. Eu não posso te falar isso. Mas enquanto a partida, o Hakkar quer que vá pra cima dele. Agora eu vou mandar todo mundo pra cima do Tyrion. É, eu também achei que a facção tinha bugado e não tava fazendo exército. Mas acho que é porque ela tá em guerra com aqueles dois lagartas ali. Calma aí, rapidão. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ok, quanto que eu to ganhando de vassalagem? Dois mil? Só que o meu vassal não faz dinheiro? Vá para cima do Tyrion agora. Pois é, eu não sei porque ele tá querendo ficar no dragão também. Mas deixa ele, né? Tô levando o dragão pra ele conhecer lá também daqui a pouco. Morteiro! Certamente não! Acontece, meus filhos! Corre! Corre! Para batalhar pelo Tyrion! Mas eu queria que ele mandasse pra cá. Se ele não tá conseguindo coisa ali no vórtice... A Hekara será minha! Vamos levar você fora, Ligões! Temos que levar a facção de Elfes de cada um de perto. Carregue! Hummm... Guardar o Tom pra ajudar a pesar aí... Por enquanto não tem nenhum desses daí. Então vou buffar aqui os Ushabits aqui embaixo. É, Ushabit de ar também seria um daninho muito bom nele, velho. Aqui é o seu Senhor! Aqui é o seu Senhor! Acontece suas mãos! Pelo menos ele tem que matar aqui, velho! Aqui é o Senhor! Ele reina o Supremo! Não vive! Morte! E o Senhor do Tom miscadelo! Destruí-os! Morte eles! Para a guerra contra o Nehekara! Eu sempre me moro! Pronto! Venha! Opa! Obeia-me! Aquele é o inferno, o inferno e o inferno! Atende seu rei, escravo! Atende seu rei, escravo! Atende seu rei, escravo! Achei-me! Achei-me! O que é isso? Esse dinheiro aqui, primeiramente, de fazer guarnição aqui embaixo Que não tinha sobrado outra vez O que é isso? O que é isso? Pode melhorar esse daqui Vou colocar a guarnição aqui Decreta onde? Beleza Eu vou perder umas técnicas ainda que eu não tenho o que fazer Era só os órgãos atacarem aqui, enquanto está todo mundo aqui E você, amiguinho, eu sei que você vai ter que atravessar o mundo para chegar lá, mas... Só os órgãos que vão chegar lá Vê se você consegue chegar aqui Só para se aproximar E agora foi todo mundo É que Elfo nobre é foda, Elfo nobre se adapta a muita coisa. Nessa altura do jogo eles tão fazendo só guarda-fênix de gagão e guarda-gainter. Todo exército que tá vindo pra cima de mim é isso? Podia voltar também a galera e bater na anão branca no lance que ele declara guerra em mim, né? Mas o Tyrion tá uma ameaça muito mais eminente. É óbvio que você quer paz. Fez merda? É óbvio que você quer paz. Fez merda? É óbvio que você quer paz. Fez merda? Tá, acho que os Orcs tão obedecendo o que eu pedi agora. Cork, Savage Navarro. Submite ao seu reino. Nós nunca nos cansamos. Nunca nos cansamos. Nunca nos cansamos. Um. O dia de abençoamento! O que é isso? O que é isso? Cruelidade e violência! O que é isso? Cruelidade e violência. Cruelidade e violência. Encontre os carros! Para a batalha... Para o Criador de Deus! Eu posso ficar enchendo o saco do Kairos para mim aqui, né? Morreria bem rápido, nem tanto. E os carros da tumba fazem vassalos de tudo. Minha sorte... É minha essência! Hum... A rei da tumba faz vassalos de tudo. A regra é clara. A regra é clara. Mãe dos mortos. Mãe dos mortos. Estou fazendo o meu próprio império aqui, né? Minha dinastia reivindica. Vem vindo! Vem vindo! Mehekara, meia-meu. Mehekara, meia-meu. Vem vindo! Ah, eles nem estão tão fortes não, velho. Comparado com os elfos, eles estavam tão fichinhos. Mãe dos mortos. Quem é você? Ah, meu mago de luz. Agentes mortos. Patrícia com as verdes. Um monte de pó de luz. Se o meu zorgas chegar no VORC, se sobreviver eu vou dar muita risada. Ah, agora é o tempo! Seu advogado! Não há mais alvo! O decreto aqui embaixo, né? Se quiser! Você não pode deceiver o deceiver! Ah, então. O importante é ele atrapalhar um pouquinho. Atrapalhar um pouquinho já me ajuda. Aliado, a gente não vai se defender com isso aqui. Tem mais alvo! Para o Nevekara! É que os ogros estão muito quietinhos, mas os órgãos estão indo rapidinho para cima. Ah, etc. Eu queria tanto fazer isso com você que você não tá ligado o quanto que eu queria, velho. Mas eu preciso pegar essa floresta desses elfos da floresta para comprar as outras duas que eu preciso de você. Senão a missão vai falhar e eu vou perder os heróis lendares e eu vou ficar triste. E aí? E aí? E aí? Esses reinos das dunas também podem ser um candidato de potencial aí do... fazer amizade, velho. E aí? Ahn... Encantamento de Invocação de Djedra. Os guerreiros que caíram e podem ser levantados novamente para lutar por seu rei. A habilidade garante ressurreição e levante-se minhas legiões e abra o... Bal das Almas, as suas serventes liches de Nevekara e da Luz. Ok. Vamos pesquisar agora aqui. É... qual que era? Keeper of the Realm of Souls. Vai levar um pouquinho esse daqui, porém... Vai liberar um carinha bacana aí. Ou eu posso também fazer... Cadê, cadê, cadê? Era por aqui? Colação mais forte, não. Não. Estava procurando aquele Beros Bizourinho, velho. Não, não é o Portão de Sobre o Mundo. Deixa eu lembrar qual que é o nome da parada, peraí. Harold's Empowered. Tá, Harold's Empowered... Deve estar criando em português, então. Deve estar criando em português, então. Deve estar criando em português. Ué. Sei lá. Bom, eu vou colocar isso daqui, velho. Vou falar meus arqueiros. Que, em teoria, é que eu já libero meus besouros, né? Ah, aqui. Nossa. Achei. Os Arados Empoderados é a última. Tem que pesquisar todos os negócios de bandeira. Hum... E reverso, boa noite. É, eu vou pegar essa do Golpe Mortal primeiro aqui. Vamos liberando aos pouquinhos. Golpe Mortal pra guardar a tumba aí. Que eu ia usar a bandeira. Eu seek... Absolution. Eu seek... Absolution. Não se preocupe, pois eu... Potência em uma vida. O reino se move! Destrói-los! Aconte-me, minha legenda! Aconte-me! Meu inimigo! Aconte-me como seu Senhor! Minas! Precisa-me da maior dinastia! O Draco chama! Subte-me ao seu rei! Aconte-me! Rei Retekor! Ainda não temos dinastia para você! Mas seu exército está a zero bala também! Ou se eu voltar para cá? Isso aqui testemunha a atenção de neve! Uma tecnologia que me deixa testemunha a atenção de neve! Hidrofant... Catep... O rei de Nehekara! Subte-me! Estou assustado! Provavelmente quem está aqui em toda essa província são as irmãs, né? Toran Rock... Não está com elas! Porém... Você não é aliado militar deles! Eu não tenho que ver com você ainda... Mas dá para ver boa parte do que você tem aqui! Então vou fazer o seguinte... Já que todos os meus exércitos estão indo por cima... Vamos por cima também! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tá melhorando Esse daqui provavelmente vai cair também, mas... Acho que nem que posso melhorar esse daqui agora, velho Encose de ferro, pode melhorar esse daqui, liberar mais esse Ushabit aí, que ele é muito bom E acho que eu gastei o dinheirinho que eu tinha Mas pra fazer tudo o que eu queria, eu precisava ganhar mil vasos por tudo Tá um pouco longe esse sonho A Ikara será minha Porque eu não tô afim, eu já peguei um deserto pro calzinho inteiro lá em cima e não tô afim pra pegar outro, velho E até ele chegar em mim ali depois, passando pelo Cetca Ah, deixa ele aí fazer a festa, meu portal continuando aberto A hora que eu estiver desocupado, que vai ser nunca aparentemente, eu desço ali de novo Pra recuperar, mas nem pretendo É... ... ... ... ... Eu acredito, hein? Acho que eles não pegaram o santuário. Chegou lá, já é uma vitória. Eu quero essa região. Como é que você pegou essa região? Acho que os... Kairos devem ter passado. Aralto de Hazetra. A Esquadra Crocodilo de Hazetra sabia exatamente onde acertaram os golpes fatais e assim transformaram as lutas de espadas em uma arte. Habilidade de golpe mortal para Guerreiro de Nerecaro, Guerreiro Esqueleto e Piqueiro, Arqueiro Esqueleto e Guarda-Túmulo para o Exército. Mais quatro de liderança. Quanto que a gente está ganhando aqui? Quarenta? Vamos precisar mais uma aí para aproveitar a bandeira do Frenesi para o Exército de Urshabits. Ah, eu já até sei quanto a gente vai colocar isso daí. Agora que eu estou aqui, eu posso comprar a cidade de... Caça-barca? Preciso? Aqui vai ter mil vasos. Quatar. Eu poderia ir... O jogo acabou. Voltou. Sim, Grovel and Pair. E o Kruger voltou. E o Kruger voltou. Vou passar a teótica para o Teclas, como eu falei. Defender de Trudas. Em vida, você foi tedioso. Agora você é simplesmente inobediável. Tudo bem. Eu quero que ele fique forte. Eu vou passar a teótica. Eu vou me abençoar. Submite ao seu reino. Me abençoar. Tira uma campanha ali, parou, não está fazendo nada da vida. Não é possível. Regiões, movam! Você desobede! Está na hora do contra-ataque, Tyrion. Comece a correr e rezar. Nehekara se levanta do céu. Você se levanta. Cadê aquele exército do Hakashi, né? Que ele tem um regimento no mato de guarda da tomba deles. Vai ficar com a bandeira lá. Essa aqui do Arato de Hazetka, que bufa as guardas da tomba. Acredito que vai pegar a sua também. Não pegou nem a guarda da tomba normal. Vou esperar um turno para ver. Minha vontade será feita. Estrela para pegar isso. Prepará-la. Prepará-la. Onde está ele? Acredita, meu exército! Corre! Acredita, meu exército! Estou aberto. Dois inimigos de Nehekara. Destrua tudo! Se os caras vão me atacar com tudo, eu vou jogar todos os meus vassalos. Acho que é justo. Morteza! Estou maravilhoso, Ivrit, que você consiga. Estrela para o reino, esclavos! Estrela para o curso! Olha eu chegando aí. Quem é você? O que aconteceu com os meus orcs aqui? Só morreram. Tristeza. Torre da profecia saqueada. Os cultistas sombrios que aqui estudam afirmam conseguir vislumbrar o futuro. Para isso, eles se dedicam incessantemente sem qualquer trégua. Taxa de pesquisa mais 6%. Reserva de improvisamentos de magia mais 3%. Renda já data por todas as construções mais 3% para toda facção. Isso eu gostei. Isso aí vai explodir a minha renda. Tem mais alguma coisa que dá para melhorar? Acho que não. Já mexi todo mundo, né? O que você tem que fazer? A maioria de vocês está em frente a mim. A maioria das guerras, eu vou fazer uma vossa. Eu vou fazer um pacto de inauguração com você por hora, viu Alvarys? Eu vou. Assim eu posso focar no Vortes com esses exércitos aqui também. Assim eu posso focar no Vortes com esses exércitos aqui também. Eu vou fazer até um pacto de inauguração, porque se você quebrar eu vou saber que você vai me atacar. Um de eles. Ele tem um pacto de inauguração. Eles morreram! Não! E assim dá tempo do meu vassalinho novo aqui também Ficar forte Aos poucos vamos concertando a bagunça, né? Decreto Vamos ver se o Kroger vai morder a isca Tem vassalo em três direções do vórtex agora Cuidado com o que você deseja, estrangeiro É, imagino que sim, Frith Gato não é muito fã de se molhar, né? Arauto de Djafr, os chabitos dos mensageiros de Djafr lutavam com dedicação lendária Mesmo quando as chances ficavam cada vez mais desfavoráveis Isso que vai dar frenesia para todos os chabitos do exército Vamos colocar no cara da quinta dinastia, que eu sei quem que é Ah, não é você Acho que é esse até aqui Luminati, né? Isso Arrota de Djafr E aí todo mundo tem que tá com frenesia em teoria Demora um turno mesmo pra aplicar, porque agora apareceu igual um mortal aqui Adressa-me como seu exército Lama dos mortos O reino de Djafr O reino de Djafr Batalha para o Criador de Deus Relata-los Sim, veja que é feito O reino de Djafr Minha dinastia Pode colocar defesa corpo a corpo Você era pra tá Não, você tá certo Como eu falei, a gente vai ter que fazer um pit stop aqui em Albion, né? Vamos pra lá Criar-lo Que o Belacord tá com saudade de mim, ele não consegue ficar longe de mim Não é Belacord Tô indo aí, bebê, calma Criar-lo Criar-lo E aí, a gente vai ter uma séria conversa com o Kairos daqui a pouco. O Herikara cresce com os santos. Humm... Temos um probleminha aqui, né, velho? A iniciativa de batalha desativada. O que acontece? Não estou podendo tocar minha instância aqui, velho. Sofreram um ataque sinistro que não conseguiu tocar minha instância. Quero ir para atacar o Horda Ganhou agora. Oxi... Minha dinastia reina suprema. Ué? O que você fez comigo, cara? Eu cheguei. Imite! Tô tapping... Por que você não deixou me mexer, amigo? Para o templo! Veja o caminho! Você não vai desistir. É, já que bela corta aqui não deu muito certo, né? Beberar mais um elefantinho... Tô acumulando um monte de cavalo aqui pra fazer o exército dos arqueiros aí, que tá pendente de eu fazer. Assim que possível. Tecnologia agora a gente vai de... Pode pôr isso daqui, isso aqui vai dar... pra quem? Heróis montados... Tá, alguma magia de invocação aí. Invocação é sempre bom na minha coletânea. Mas o portal do Belacorna só conecta ele no... Nos desertos do sul, se não me engano. Só ele em si que pode abrir o portal onde ele quiser. A guerra... Para o Nevekara! Quero ver essa gracinha do Cairo chegar perto do Setega. Mas tem que colocar mais alguma facção pra brigar com o Cairo aí nos desertos do sul, tá muito fácil pra ele mesmo. A facção que embosca automática atacando sempre vai levar vantagem em qualquer vantagem perto dela. O Axiott até agora já perdeu duas campanhas seguidas naquela região. Vira e ganhando. Talvez se vier algum mod que adiciona algum senhor naquela região, ajude. Vira e ganha! Uma campanha álbion. A mod dele tá bonita agora, hein? Oh, apareceu a margarida. Me sirva. Me sirva imediatamente. Precisa estar com nada que eu precise, né? Então... Foda-se. Esse cara é lendário também. Rei Nicknachtem, quarto. Não tem como vassalos. Pode tacar com quatro aqui. Ah, vamos... Temos que parar de atacar o caos, mas o caos não deixa a gente ir mais. Temos que ir em militares. Para o caos. Ataca. Os medais. A gente vai causar esse turno, amigo. A gente vai acabar com a guerra que é a guerra! A gente vai acabar com a guerra! A gente vai acabar com a guerra! Encontro eles! Nihikara se levanta do sangue, além do Kwaish. Nihikara se levanta do sangue, além do Kwaish. Além do mesmo Kwaish. Nihikara se levanta do Kwaish. Mesmo o mestre do Kwaish. O rei move. Eu não posso regritar a realidade. Eu vou ficar coladinho na rainha aqui. Que aí dá tudo certo. Você, eu ia mandar você pra bater nos anões lá, mas acho que eu vou trazer você aqui pra finalmente poder pegar esse livro. Agora esse livro mais perto que tem, tá nesse cara aqui no meio da água. Esse livro aqui é muito importante que eu pegue aí na Torre Branca, aumentar um exército. O rei do Kwaish. Eu vim para mover. Atende seu rei, Slytherin. Você é um exército. Clarcarão de arco level 5. Aí eu posso liberar mais estátua. Scorpionzinho. Mais fantaria. 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 Tá. Primeira luta com a Tep em Albion. Vamos dar ali. Tem nem arqueiros aqui. Como é que pode ser derrota? Bom, eu vou atacar daqui mesmo, porque é aqui que está vindo meu reforço. Nossa, nem parece que a gente está num lugar que é todo fodido, né? Tudo cheio de florestas e tal. Também aqui não tem toy, que é maravilhoso. Pronto. Deixa eu ver só como é que é essa guarda real aqui. Eu estou vendo que ela tem até projétil, velho. Ah, guarda real são arqueiros. Eu estava achando que essas porra era... Era infantaria melee, velho. Tipo um anti-grande mesmo. Era como se fosse uma guarda-marinha dos reis da tumba. Um arqueiro que é anti-grande do corpo a corpo. Interessante, interessante. Dá para ver se ninguém ativou a torre ali. Muito bom. Vamos se aproximar, porque eles não tem arqueiros. Não tem torre. Só alegria de viver. Aquele demônio dele é muito legal. O do cachorrinho. Parece aquele... Aquele cachorro da Capcom. Acho que é... Acho que é Amaterasu o nome do cachorro, né? O demônio lá. É de outro jogo. Mas lembra muito o visual. O que vem? O que vai voltar? O que deve ter? O que deve ter? Pois, lutamos! Por mim, Virata. O que você quer? O que você quer? O que você quer? É, o KON. Esse é a KILLB. É meio OP esse demônio de fato, velho, mas é muito estiloso, pontos de estilo me ganhou, tá assistindo de boa, daqui a pouco ele é com, pareceu um lobo gigante da uma só, velho, 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 velho. Tá, volta aqui. Ele tá bombardeando eles um pouquinho. Fiquei claro, Belacore, que eu não queria vir aqui, você me chamou, tá? Eu tava de boa indo pro Vord, você falou, opa, chega aqui, tô com uma ideia, tomar um café. Eu tô só respondendo seu chamado, velho. Estilosos arqueiros, gostei deles. Acho que múmias deveriam ser mais valorizadas ali da tomba. Algo! Ainda bem que é um Mago do Fogo que ele tem ali. Tem uma Majinara decente que vai me acertar. Os árbitros em mim O que é Deus? Ah, meu Deus Então, aquele Demand-Arm parece o One Punch O cara surgiu, apareceu um milhão e meio de pessoas Um grande árbitro Chaco Ah, melhor usar as guardas da Toma do Exército do K'Tep Que a dele recupera no mesmo turno Ah, meu Deus Por Henry O Vain Até o ícone do Arqueiro é uma guarda da Marinha Agora que eu vi A parte do Arqueiro é bem A parte do Arqueiro é muito boa Opa! Aí machuca, hein? Opa! 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 Sim, senhor! Opa! 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 Eu acho que é uma beleza. Vê! Não é nada! Vá! 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 Por enquanto tudo tem um filho. Vá! 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 É um pesado sinistro agora hein Atenção Agora Pegar aqui Vem aqui Vai pra Minimum que você vai se matar Só o grupo pra bem longe da gente Vai pegar os fujão ali Os cavalos vão voltar... ...só pra garantir que eles não vão querer voltar não. Um monstro! Vou dar uma licença aí pra passar a cavalaria Ah, já? Que isso, pô, agora que eu vou começar a trocadar todo mundo A diferença é que não é só porrada, não, porque eu não cano 24 horas Beleza, não vou subjulgar eles Se eu subjulgar eles, eu vou ter que subjulgar os Norris Kaneg também, não tem interesse Tá, com 4 eu posso colocar isso daqui, ordem pública De movimento, já que aqui é um saco de andar Beleza Tinha outro lugar que eu ia ter que lutar aí, né, que eu me lembro Sua grande estratégia Land dos mortos Minha dinastia reina suprema Cuidado esses perigos Ah, era você Tá, problema que tem mais aqui é só os dragões e os dois fênixs, um dragão e os dois fênixs Não temos muito anti-grande pra isso, mas... Ah não, tem o Xobit, destruição de armadura e anti-grande Acho que dá bom Ok Eu vou atacar por aqui mesmo, não sei se esse aqui é o lugar mais aberto pra usar catapulta Parece um pouco melhorzinho, hein Parece Mas todos os lugares estão bem ruins Deixa eu ver como é que é esse Xobit bolado aqui Tudo espalhado de duas mãos Olha aí Estiloso, gostei O que mais me agradou foi isso aqui, ó Armadura de lacerada Esse aqui é maravilhoso pra... Uma unidade ignorante igual a ele Beleza, não tem árvore que eu posso me esconder, né? Muita árvore, igual assim A gente se esconde, entra ali e pega todo mundo de Surprime Mãe 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 Lich Beast Remarque Nossa Obrigado pelo fogo amigo certeiro aí Foi certeiro Foi certeiro Foiuced Forbeez Get off Use good Truth! Justice! Associação! Esperando um pouquinho para trazer a cavalaria e as carruagens, porque está meio cheio de gente ali em cima. Espero se distrair um pouquinho mais. Atenção, os arqueiros tem os meus, Tyrion. Lá vem eles. Os Gagóix. Já tem os inimigos. Ele acaba batendo feliz. E a gente acaba batendo feliz. A gente acaba batendo feliz. Nós somos um guerreiro! Eles vão brigar um pouquinho minha vida. Eles me vexam! Agora que já passou essa galera aí... Vem pra cá... Li-ha-u! Fulking! Shaku referência! Fulking! 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 Por Nehekara! 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 Eu não quero dizer MffJ! Na Thjara! Eu não venho! O Cedro ! Ah, cara! Que é? Que é essa? E se você quer assim! O que é isso? 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 Não falta muito, só tem a toy dourada aqui que eu vou pegar agora e ele morre. O que é isso? 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 O que é isso?